Só tá tranquilo que eu não posso ir lá na favela agora. Tá, escuta, mano, os policiais entraram aqui, eu tô puto. Eu já quero matar um já, irmão, que os caras estão achando que essa porra aqui é vila. Você quer isso aqui, pato? Baby, quero isso aqui, pera, pato. Baby, isso aqui... Tá me ouvindo, filha da puta? Ai, caralho, tô te escutando, irmão, o que você tava falando? Irmão, os caras entraram aqui, o Malone tá no total desrespeito, eu vou passar o Malone. Puta, merda, não é possível, velho. Não, os caras entraram de moto e só entraram pelo zaralho, pela resenha. Eu vou matar o Malone, velho. Malone, irmão. Eu vou matar o Malone, mano. Produz aí alguma coisa, qualquer coisa, mano, tá ligado? Mano, eu já tô nesse exato momento aqui, já procurando alguma coisa pra fabricar, pato. Hum, fabrica o Mazatá pra mim aí, mano, no meio de... Irmão, não sei do que você tá falando, a gente nem fez a primeira negociação, não é parquinho de diversões. A gente vai ter que fazer todo um processo. E do jeito que você tá falando, você vai ser o último. Vai tomar no teu cu se tu me deixar na merda aí, mano. Eu vou tacar bomba nessa porra de favela que você chama de favela aí. Vai jogar bomba com o quê? Com colete, porra? Vai jogar o quê? Atacos aqui em mim? Vai jogar na minha testa? Eu tenho a mira longa, né, mano? Eu tenho a mira longa, e você? É o quê? Calma no seu cu. Não, sério, é um. Mano, você tem mira longa e vai colocar a mira aonde? No seu olho? No meio do teu cu, filha da puta. Mano, para de me encher a porra do raio do saco, velho. Mano, fui de arma. Não vai dar, pai. Na moral. Preciso de ajuda, irmão. Estou com problema. Como é que eu consigo comprar arma com grilo? Concorrência? Ah, concorrência vai vir forte.